Vou mostrar aqui um novo brinquedo, cada a cada, que entregaram hoje. Display de coordenadas. Bombar. Um chaplin todo para lá. Manual. Caixinha de umas ferramentas, chaves. E está. Ainda faltam ferramentas que eles esqueceram de entregar, mas deve estar para breve. Muito fixe. Expulsão de arriscar. Altas e baixas. Muito fixe.